Fala rapaziada, tamo junto e grudado aqui, senta a noite. E aí, vamos drones na área? Aham, sim. Pois é galera, a gente viemos aí, nessa imensidão de montanhas para vocês verem. E claro, deixar umas palhinhas aí para vocês, para vocês terem ideia, nossa região é Vila Pavão. Esse asfalto aqui, voltando para trás galera, para trás ali, vai para Icoparanga. Aqui a gente já está retornando para a nossa cidade, beleza? Aguenta a mão aí que vai vir coisa boa aí. Marvão Drones fez uns voos aqui. Rapaz, vocês não tem base. Marvão Drones, é ele? Pois é galera, a gente sempre tem aí, tenta fazer uns voos bacanas para vocês, fazer testes. E sempre junto aqui com o Florence, né? Então a gente sempre está fazendo, tentando trazer o melhor para vocês dos drones. Qualidade, imagem, isso aí. Tudo no canal Pavão Drones, você também consegue estar lá vendo, beleza? Review completo de drones é no canal Pavão Drones, beleza? Já se inscreve aí no canal Pavão Drones, beleza? E ajuda o canal Motofilmador aqui também galera, beleza? É nóis! Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido? Nós sempre estamos juntos aí, ó. E o lugar aqui galera, tá seco, mas quando só fica lindo. Nós estamos fazendo agora, mas vamos fazer depois também, beleza? Fazer umas outras imagens quando chover, claro, né? Caralho, o maluco é brabo. É verdade. Gente, sempre... Eu sempre gosto de dar uma olhadinha assim, né galera? Pra ver se não vem ninguém e tal. Tá todo limpo. Deixa eu fechar aqui galera, talvez tá ventando, eu não tô sabendo nem como é que tá saindo o áudio. Aham, sim. Mas assim, eu gosto de fazer com... Na realidade, eu prefiro fazer com esse ventinho na cara. Galera, pensa uma sensação de liberdade que a gente tem. Cara, tipo assim, você pega, abre os braços... Eita, nós Senhor! Gratidão Deus, por tudo. Gratidão também pela minha melhora da saúde. Nossa! Gente, como vocês viram naquele último vídeo meu, não tava legal mesmo. Mas graças a Deus, Deus sempre dá a cura. E quando dá a cura, o que a gente faz antes de pedir ela? A gente pede, né? Mas o que a gente faz depois é o que vai contar. Quer dizer o quê? Não é troca galera, não é troca. É simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Fazer o que Ele passa pra gente. Tá na Bíblia. E isso que é o bacana. Né? Olha umas montanhas dessas aí galera. Que coisa mais linda. Isso é obra de quem? De Deus. Claro. Não vou aí entrar em detalhes. Cada um tem suas crenças. Cada um acha. Agora, eu. Eu. Eu pessoalmente vejo o seguinte. Que pra mim hoje. Que sempre soube disso. Deus foi quem criou o mundo. Deus foi quem criou o universo. Deus criou todas as coisas vivas. Então, não há outro Deus a não ser Ele. Então, vamos lá galera. Saindo um pouco disso aqui. Porque o nosso objetivo hoje é o quê? Trazer imagens aéreas. Uh! É nóis! Eita! Eu tenho probleminha. Uma subestação aqui. De distribuição de energia. Eita! É nóis! Você viu ali? Pavão Drões tirou foto. Nós saí, ó. Nós vamos sair nas fotos. Será que vai pegar essa dele? Ah! Eu quero pegar da véi! Eu quero pegar da véi! Eu quero pegar da véi! É mesmo! Ah! Tem... Rapaz! Vai botar a minha moto aqui na foto dele lá. Você tá doido? Não dá uma basanha! Bom galerinha! Estamos quase chegando no outro ponto aqui. A gente vai fazer uma... Na realidade não é um vídeo, né? Em si. Contando e tal. É mais relacionado aos takes e tal. Uma coisa bacana. Então, é isso que a gente vai tá trazendo pra vocês. Hoje, domingão, dia 21 de setembro de 2024. São exatamente 9 horas e 20 minutos. 9 horas e 20 minutos. A gente tá aqui andando na pista já retornando pra casa. Que na realidade, se a gente fosse seguir pra trás aqui. Como eu disse pra vocês, né galera? Vindo, a gente ia parar lá em Ecoporanga. Mas em outros lugares também, tá? É interessante ali em Ecoporanga e tal. E aí até... Creio... É... Sai também em Bahia, tá galera? Beleza! Show! Esse cara é foda! Oh galera, talvez eu vou ter que fazer um negócio aqui... Né? Pra mostrar direitinho pra vocês, ó. Olha lá! Tocando uma vaca. É, é uma vaca mesmo. Eu já ia falar que era um boi Mas não, uma vaca E é isso aí O que a gente vê São muita Muita terra mesmo E lugares Bonitos galera, lugares bonitos Alô Ah tá, tá, tá Tá ali em cima Entendi Olha só gente Eita Capritinho Não acredito É Pedro Um abuso Bora viajar É Pedro Você não viu não? Eu tô Ah, nós Vamos ver o que o nosso amigo Vão Drones vai fazer por aqui Onde que ele vai parar É Tem que ver onde vai parar Porque Oi Rapaz O negócio é só a sombra Que a gente ia precisar O que você acha? Show de bola Oi É, é porque Na realidade Tá É que quando eu vi Eu não sei se foi tudo pra lá Mas eu vim de lá pra cá Que eles estão ali agora Oi Ah não Aqui dá pra Dá pra ir também Tchau Tchau Tchau